Saludos, deuseneu, bom estado Eu não estou fazendo nada de reposteria agora, estou fazendo um assopado. Um assopado. Um assopado. Uma verão. Um assopado de aldebre. Se inscreva. 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 Vou colocar um pouco mais de água, porque a roupa vai subir. Vou colocar um galão de 6 tazas de água. Vou mostrar para que vai humbiando. Color bonito. O importante é provar a sal. Faz falta mais de água. Eu a faco assim a ojo, porque eu estou acostumbrado já... ...a sal. ...a quantidade de água. Eu vou colocar um pouco. ...aí está. ...aí está. ...aí está. ...aí está. ...aí está. ...aí está. está frio, literalmente se necessita mais água. Por o momento está bem assim de água, de líquido, porque eu soltei um pouco o grano com os vegetais e com os demais, com o jamonzinho e os demais, para que se abra um pouco o grano e se abra um pouco mais de sabor, o grano do arroz. Que pasa, se eu o faco sem soltear o arroz e... como eu explico, sem soltear o arroz, antes com a grasa do jamon e os demais vegetais, o arroz não vai ter sabor sem incorporar o arroz assim somente. Vou soltearlo um pouco, que vai abrindo um pouco o grano, para que se vai abrindo um pouco de sabor o arroz do... 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 oh my god, do... asopado. O importante é não deixar muito arroz porque se não vai secar aproximadamente por uma taza ou meia taza de arroz por 6 tazas de água. A ideia é que a sopa é uma sopa, não é um arroz. Não podem deixar muito arroz porque se tiende a secar. Depois eu vou mostrar o seu prato quando estiver listo. Vou mostrar outras coisas que faço. Um vídeo corto. Estava cozinhando e queria matar um pouco do tempo com vocês. E... Recuerda, este domingo vou ver se estou fazendo uma receita. Entre amanhã e viernes vou estar dizendo que receita vai ser para que estem pendentes do live. Essa pode ser a dos macarrons. Vamos ver se... Se me motiva a fazer. Porque... Tendría que ir a comprar mais ingredientes. Tendría que ir a comprar la harina. E... Se puder ir ao sitio que vou comprar la harina, pois... Vou ir a avisar. E... Mas... Que tenham uma bonita tarde a todos e... Buen provecho a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.